Oi pessoal, eu aqui novamente gravando mais um vídeo pra vocês aqui em Aracaju Nós estamos saindo aqui do bairro Salgado Filho É um bairro que fica bem pertinho do bairro 13 de Julho também, que é um bairro mais conhecido E a gente já tá perto do centro da cidade Hoje eu vou gravar o percurso até a Universidade Federal, a UFIS A pedido aí de uma seguidora Porque a Universidade Federal de Sergipe, ela não fica em Aracaju Ela já fica no bairro Rosa Elze, que já é no município de São Cristóvão Esse percurso também é bom que eu vou estar gravando pra vocês uma parte diferente da cidade Que eu ainda não mostrei aqui no canal Então vamos lá, me acompanha aí nesse vídeo Essa aqui é a Avenida Francisco Porto Ela é uma avenida bem... tem bastante coisa comercial aqui nessa avenida Aí pela placa aqui, ó, à direita do viaduto vai pro centro histórico Seguindo reto, vai sair lá na saída da cidade Dá pra pegar a BR-101, né? Saindo de Aracaju Esse aqui é um viaduto que eles chamam de elevado porque é bem alto E aí vocês veem bastante prédios comerciais que tem aqui na cidade E um dos hospitais particulares aqui de Aracaju, o Hospital Renascença Aí eu vou gravar na íntegra, que é pra vocês terem uma ideia, assim, uma dimensão melhor do percurso Pode ser que o vídeo fique um pouquinho grande, mas é importante, né? Gravar na íntegra Enquanto isso a gente vai batendo papo Eu vou gravar na íntegra 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 E não é inscrito ainda no nosso canal Aproveita e já se inscreve Na sequência estão vindo alguns vídeos Da nossa próxima viagem Como eu sempre falo O canal é um canal de viagens E quando não estamos em viagens Eu aproveito para gravar Aracaju Para vocês Já que hoje eu sei que boa parte Dos meus inscritos São pessoas que tem interesse Por Aracaju Então eu não vou deixar De fazer isso para vocês E aí lembrando gente Que as vezes as pessoas me pedem alguns vídeos Geralmente eu faço vídeos Voltados a questão turística Não tem como eu Mostrar tudo de Aracaju Eu tento mostrar mais coisas relacionadas ao turismo Ou assim percursos né Da cidade Que vocês podem Para vocês conhecerem melhor Eu não sei dizer que bairro é esse Que a gente está Tem bairros daqui que eu não conheço Realmente não sei o nome Se eu ver Se eu ver alguma placa Eu falo para vocês É o bairro Siqueira Campos É um bairro conhecido aqui De Aracaju também Eu já passei por aqui Na verdade nem sabia Que era ele aqui Mas Quem sabe um dia eu volto Para ver com mais detalhes Então assim gente Já tem no canal Vídeo mostrando o percurso Do aeroporto Para a Orla de Atalaia Da rodoviária Até a Orla de Atalaia Já tem vídeos A gente sai ali à direita Já tem vídeos mostrando As praias de Aracaju Tem vídeos mostrando O bairro da Aruana O bairro Jardins Os hotéis Na Orla de Atalaia Tem muita coisa de Aracaju Aqui no canal E agora a gente vai lá Ver esse Eu acho Olha a outra A placa de esquitação Cristóvão É aqui Será que tem retorno Ali por baixo? Não? A busca que você vai Entender Ah tá Então a gente vai seguindo aqui E a gente O retorno que a gente Vai fazer É lá em frente A rodoviária Eu nunca fui também Viu gente? É a primeira vez Que a gente vai fazer Esse Esse Nós passamos na frente Uma vez que nós fomos lá Na cidade de São Cristóvão Então a gente foi lá Filmou o centro histórico São Cristóvão Só que o GPS Mandou a gente Por um caminho Bem difícil Bem diferente A gente acabou Indo lá pela BR Deu uma volta do nada Aí na volta A gente passou Em frente à universidade Então indo por esse caminho Que a gente tá indo agora A gente tá indo pela primeira vez Inclusive a gente tá indo Com a ajuda do GPS Pra não errar Bem aqui ó A gente vai fazer o retorno Que fica bem em frente à Havan E a gente vai fazer esse retorno Já fiz isso aqui Pra mostrar pra vocês O percurso da rodoviária Esse pedacinho aqui Já tem em outro vídeo Descendo ali Onde o ônibus vai É a rodoviária de Aracaju E ao lado dela Tem um terminal de ônibus Por isso que o ônibus Desce por ali E aqui nós vamos ó A placa ali já mostra Que na saída A Pegando a direita Lá na frente Na saída A Vai ter a universidade federal Vai ter a cidade de São Cristóvão O asfaltinho Tá ruim Já aqui gente ó Passou em frente A rodoviária Já vai pegar aqui Essa Saída A Quem vem do centro de Aracaju Vem por outro caminho Que provavelmente vai sair aí Onde esses carros estão vindo aí Aqui eu tô fazendo a partir de onde eu saí lá Do bairro Salgado Filho Pra quem vem daquela parte da cidade Daqueles bairros ali Vai fazer esse percurso que eu falei Tá travando Não sei pra que lado eu vou Só tem esse carro Pra gente tivesse reto Acho que já é aí ó Não Não sei se é pra cá Não Aqui é perto da tábua É louco Mas pode ir indo Só que eu acho que é ir seguindo reto Aqui mesmo Porque ele é doido assim Fizemos uma paradinha estratégica Pra organizar o GPS Que tava doido Pois é gente Então Não é em Aracaju Mas São Cristóvão É coladinho Praticamente com Aracaju Aí Se você mora Nessa parte mais central de Aracaju Não é longe de chegar aqui não É distante pra quem mora lá Pro lado sul da cidade Ó, tá vendo? Já é São Cristóvão a partir dali daquele portal Tem um vídeo do centro histórico de São Cristóvão, tá? Foi a primeira capital de Sergipe Foi a primeira capital de Sergipe Tá aqui Por isso tá aqui São Cristóvão Cidade mãe de Sergipe Cidade mãe de Sergipe E é a quarta cidade mais antiga do Brasil E ali já é a Universidade Federal Tá vendo? Não sei se tá aberto Se tiver aberto Se deixarem a gente entrar Eu filmo lá dentro pra vocês Se não puder Vamos bem Já passamos em frente Agora a gente vai fazer um retorno ali na rotatória Pessoal trabalhando na limpeza Aí aqui a gente vai retornar Seguindo ali em frente Vai pra passar por Rosa Elze Que é o bairro E depois chega lá na cidade histórica de São Cristóvão A gente tá retornando Vai entrar aqui na Universidade Tá vendo? Já é o campo daqui Vamos tentar entrar também Se puder Só pra gente fazer uma volta por dentro mesmo É isso aí, gente Ó, partimos Uma inscrita me pediu pra fazer esse vídeo Eu não lembro o nome agora Desculpa, viu? Mas eu acho que vai servir também Pra ajudar outras pessoas Que tinham essa curiosidade Aqui é a entrada Universidade Federal de Sergipe Pronto, pessoal Pronto, pessoal Conseguimos entrar Então vou aproveitar e mostrar pra vocês Conhecer E mostrar pra vocês também Como é que é a Universidade Não vou saber dizer nada, tá? O que que é Só o que eu ver escrito eu vou dizendo Mas vamos lá Eu fiz um vídeo desse, gente Assim, pelo campus Lá da Universidade Federal do Amazonas Departamento de Estatística e Ciências Atuárias Atuariais 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 O terminal já é lá fora O terminal de ônibus Bem do lado da universidade Então quem vem de ônibus De lá de Aracaju O terminal passa aqui na lateral O terminal de ônibus O terminal de ônibus Colégio de aplicação Aqui tem o colégio de aplicação Não sei muito bem como funciona Mas eu acho que é um colégio de ensino médio Que funciona dentro da universidade Se eu não me engano é isso Se eu estiver falando besteira Alguém me corrija aí Bem grande gente Bem arbolizado É isso aí Eu acho que dá pra vocês ter uma ideia Um pouquinho de como que é É um prédio grande ali Será que faz parte da universidade? Eu acho que faz Ali atrás Bem ali ó Bem ali ó Bastante estacionamento E ali atrás tem um prédio grande Eu acho que deve fazer parte da universidade Não sei Vamos tentar chegar ali Aqui é uma quadra Tá tendo jogo Jogos aqui Centro esportivo Pronto gente É isso aí ó Pra quem queria conhecer Quem vai estudar aqui Ou quem vai se mudar pra Aracaju Pra trabalhar aqui Ou pra quem tinha curiosidade De saber como era Um campus universitário Está aí Vocês estão conhecendo A UFIS Universidade Federal de Sergipe Universidade Federal de Sergipe Pronto, nós aqui a gente já está caminhando para a saída da universidade, tá? Quando nós entramos, nós pegamos ali para aquele lado, o lado esquerdo, demos uma volta geral e agora já estamos saindo Vou mostrar a saída para vocês até chegar lá em Aracajú para a gente ter uma ideia do tempo Pronto, gente, saímos, tá? Saímos da UFES, agora vamos aqui pegar a direita Seguir direto à avenida, esse aqui foi o portal de chegada a São Cristóvão que eu mostrei para vocês Pronto, e ali já está a placa, Aracajú Do lado do portal, da universidade? É, quando chegar no portal, já é a universidade E aqui, pronto, passou uma pontezinha, já é Aracajú Coladinho Aqui a gente segue essa avenida direto Se você for para o centro da cidade, vou mostrar o que você vai fazer, né? Porque nós vamos pegar a avenida Dancredo Neves, que é aquela avenida por onde nós viemos Caso você vá para o centro de Aracajú, você vai passar aqui direto o tempo todo Que não é o nosso caminho Já é ali naquele viaduto, né? Pronto Bem ali na frente tem um viaduto Nós vamos pegar a direita para pegar a avenida Dancredo Neves, que está passando em cima do viaduto E se você vai para o centro de Aracajú, você vai seguir direto Por baixo Por baixo do viaduto Pronto, dá a saída da universidade Até chegar aqui no viaduto, ó Dois minutos Então só é... A universidade é distante para quem mora lá do outro lado de Aracajú Mas se para quem mora nesses bairros aqui mais próximos ao centro Aí não é tão longe Tá vendo? Nós viemos ali, ó Nós viemos onde aquele ônibus está vindo ali E agora aqui a gente pega a direita Pronto Aqui nós vamos pegar a avenida Dancredo Neves Que é a avenida de quem chega em Aracajú Quando você chegar na cidade, você vai chegar por essa avenida Você vai passar em frente à rodoviária E aí no meu canal tem um vídeo que eu vou deixar o link dele O vídeo completo da rodoviária até a Orla de Atalaia Então se você quiser ver esse percurso aqui todinho Na íntegra Você vai nesse vídeo que está na descrição O link dele você assiste, certo? Com esse nós ficamos por aqui Agradeço a todos que assistiram Se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário E deixe uma sugestão de temas Eu não vou lhe prometer que eu vou falar de qualquer tema Mas se for um tema relacionado a turismo A localização Essas coisas que tem mais a ver com a gente Aí a gente faz, certo? Tchau pessoal, até o próximo vídeo